Aliás, falando de negócios na NET, inclusive assunto para o próximo Loopcast, não sei se vai entrar na pauta na verdade, mas lembra quando a dona Microsoft, lembra, aconteceu essa semana, quando a Microsoft comprou a Activision, que eu falei na live da semana passada, eu falei, ah, segura as pontas porque tem órgãos regulamentadores que vão olhar esse negócio aí. Ela não comprou, ela demonstrou o interesse de compra, ambos os lados concordaram, o negócio é, vai ser autorizado pelos órgãos? Anunciou o interesse da compra, exatamente, aí eu falei para a galera ficar esperto com isso, porque pode dar ruim, e não é que acabou de dar ruim, parece que está dando ruim com uma grande empresa também, que anunciou uma compra ano passado de 40 bilhões de dólares. Qual? NVIDIA, quando anunciou que ia comprar a ARM. A ARM. Está saindo muitos rumores nessa semana, falando que a NVIDIA está se preparando para fazer um anúncio de que desistiu da compra da ARM, por pressões de órgãos regulamentadores. Mas eu não entendo isso, o órgão tem que fazer pressão, ele só tem que falar, não pode, acabou. Ele tem que fazer pressão? Ele não tem que chegar para a Microsoft e falar assim, olha, não faz... Sei, deve ter uns jogos de interesse aí no meio, sei lá, mas parece que, e eu já estava, teve um dia aí que eu achei que tinha comprado já, já era, já. Mas não. E tirou o dinheiro da conta? É, já. Fez um PIX. PIX de 40 bilhões. 70. Eu acho que, bom, vamos aguardar, né, vamos ver qual é que é o desfecho aí da Activision Blizzard, mas eu estou torcendo para dar certo, já falaram que vão manter os exclusivos no Playstation, por mim está tudo ótimo. Tchau.